Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre meu amor Se no céu também és feliz Leva-me e eu cuido Sempre ao teu redor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rago eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás Rago eu o teu jardim Eu já prometi que um dia Eu mudo ou tento ser maior Se no céu também és feliz Leva-me e eu juro Sempre pelo teu valor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rago eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás Rago eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim